Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu vou te convidar a refletir sobre o estado emocional. O que é um estado emocional? É um conjunto de emoções que façam que você se sinta de uma determinada forma. Isso é o estado emocional. Então hoje eu estava aqui pensando em algum conteúdo para compartilhar com você. Eu comecei a refletir sobre os pontos da minha carreira onde eu tive maior realização, onde eu fiz a coisa funcionar, onde eu peguei coisas improváveis e fiz acontecer. E tinha um estado emocional presente ali em cada situação dessa. Então se você está nesse momento aqui, em duas situações, das duas uma, tá? Você está querendo virar o jogo, a coisa não está legal para você, você está querendo virar o jogo, está querendo mudar a sua vida, está querendo mudar a sua carreira, está querendo ter resultado, está querendo viver uma vida diferente, você pode estar nesse momento. Ou opção dois, você está bem, está realizado, está fazendo acontecer, você quer ir para o próximo nível, você quer realizar mais. Afinal de contas, nós estamos aqui para prosperar, nós estamos aqui para progredir. Então, nas duas situações aqui, eu vou te convidar a ficar presente para um estado emocional. Do que é que eu estou falando aqui? Eu estou falando de entusiasmo. Entusiasmo do grego, entusiasmo do grego quer dizer Deus em você, ou quer dizer eu sou para o divino. Ou seja, olha o poder que esse estado emocional tem, entusiasmo. Só que tem gente que confunde entusiasmo com otimismo. São coisas diferentes, tá? O otimista é aquela pessoa que ela pensa que as coisas vão dar certo, então ela acredita que vai dar certo, isso é pensar positivo, tá? O entusiasmo é o nível acima disso. O entusiasmo é acreditar que você vai fazer dar certo. Então hoje aqui, refletindo sobre os momentos da minha vida, onde eu tive o maior resultado, foram exatamente os momentos em que eu estava com entusiasmo lá em cima, onde eu acreditava que eu poderia fazer a coisa funcionar. Então, para você, eu te convido a refletir a partir de agora, quanto entusiasmo você coloca no seu dia a dia. Então, se você é um líder, está na hora de começar a colocar entusiasmo. Mas como é que faz, Murilo? O que é que eu preciso fazer para ter entusiasmo? É você ter uma visão clara, uma imaginação muito bem específica sobre o que você quer que aconteça com a tua vida. Mas não é uma visão distorcida, não. É uma visão muito clara do que é que você quer viver. E aí você começa a imaginar as coisas acontecendo. Isso te dá entusiasmo, isso te faz querer fazer as coisas funcionarem. Faz sentido para você? Então, tem uma diferença aí de líderes bem-sucedidos e de pessoas mal-humoradas, chefes, aquelas pessoas que a equipe não gosta delas, elas têm resultados ruins, elas vivem tentando agradar as outras pessoas, tudo isso à toa. Por quê? Porque não tem o entusiasmo para fazer a coisa funcionar. Espero que esse vídeo aqui tenha provocado você a querer algo mais, a querer ter entusiasmo. É isso que diferencia os profissionais dos amadores na sua liderança. Se esse vídeo fez sentido para você, te convido aqui a assistir a minha aula completa sobre liderança. Ali eu te ensino os passos fundamentais para ser um líder comunicador, como Steve Jobs, como Barack Obama, como Anthony Robbins e muitos outros líderes da atualidade. É só você clicar aqui em algum lugar na descrição desse vídeo. Tem uma aula gratuita que eu preparei para você de altíssimo nível. É só clicar e assistir. Lembre-se de deixar aqui o seu curtir, o seu comentário sobre o que você achou desse vídeo. É o jeito que eu tenho para saber se está funcionando para você. Um forte abraço. Nos vemos em breve.